Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores Junto a Deus, Pai, e livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoar em nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores Junto a Deus, Pai, e livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoar em nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Abençoar em nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando intercedendo assim Por esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus, Pai Em ti, Maria Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e amor de Deus Com paz e amor de nossos corações Para sempre Para sempre então seria eterno em louvor Aquele que para sempre Resultarei com cantos Tem-nos de louvor Buscando a salvação E nessa hora que eu te louvo aqui Dentro em meu peito Dentro em meu peito está a vontade de te conhecer Maria Maria, tu que és porta do céu Amém Amém Amém